Como se adaptar com qualquer tipo de HUD de maneira fácil e rápida no Fortnite Mobile E aí galera, tudo tranquilo? Eu sou o Danilo Olli E no vídeo de hoje eu vou mostrar 5 dicas para vocês se acostumarem com qualquer tipo de HUD Seja de 2, 3, 4 ou mais dedos Ou você que quer dominar o seu HUD em 100% Antes de continuar com o vídeo, não esquece de deixar o like e usar o code Danilo Olli na loja de itens Exatamente com dois L's e um underline no meio Que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar com o teu HUD E muito obrigado a todos vocês que já me apoiam Para quem está por dentro das novidades Recentemente eu adquiri o Tab S9 e estou com um HUD novo de 7 dedos Então esse vídeo vai tanto me ajudar como ajudar vocês também Caso estejam com um HUD novo ou apenas queiram dominar o seu HUD para não errar mais A primeira dica é para não ficar trocando toda hora de HUD Todos nós temos uma coisa chamada de memória muscular E se você trocar toda hora de HUD, você vai ficar dependendo da sua neuroplasticidade Que é a sua capacidade de adaptação das coisas E nem todo mundo tem uma neuroplasticidade boa Principalmente num cenário como Fortnite, onde temos várias funções e vários botões Claro que vamos fazer alguns ajustes e mudanças no nosso HUD ao longo do tempo Mas no primeiro dia que você escolher o seu HUD, escolha um HUD otimizado Onde você divida bem os principais botões para cada dedo que você for jogar Para você não ter um dedo muito sobrecarregado com vários botões Inclusive, se você quer escolher um HUD ou fazer um HUD otimizado Eu recomendo você assistir esse vídeo aqui que está nos cards Ou procurar outros vídeos que eu tenho aqui no canal Porque eu tenho certeza que esses vídeos vão te ajudar Segunda dica é você deixar o tamanho dos botões maiores Enquanto você não estiver acostumado com o seu HUD novo Ou mudanças que você tenha feito nele Deixe o tamanho dos botões maiores Para você evitar de errar o clique Somente quando você estiver mais acostumado Eu recomendo você deixar o tamanho do botão menor E a área do toque maior Para melhorar a sua visibilidade Antes de continuar com as próximas dicas Comenta aqui embaixo com quantos dedos você joga De quantos dedos é o seu HUD Deixe aí no comentário para a gente conversar depois do vídeo Terceira dica é você ser paciente Mudou seu HUD? Não sai por aí querendo tirar x1 ou indo jogar direto o Battle Royale Eu recomendo sempre antes de você jogar um x1 ou Battle Royale Tirar um tempo para fazer movimentações básicas e repetitivas Faz isso por umas duas semanas Sempre aquecendo antes de jogar Que eu tenho certeza que você vai se acostumar mais rápido com o seu HUD E para isso eu deixarei um vídeo sobre rotina de treino aqui nos cards Para você escolher o seu tempo e o mapa que você quer jogar aqui no Criativo A próxima dica é para quem está migrando para um HUD de 3, 4 ou mais dedos Eu recomendo você posicionar apenas um botão No máximo dois botões nos dedos indicadores Porque no começo você não vai ter muita coordenação motora para jogar com seus indicadores Então você posicionando poucos botões para esses novos dedos Pode te facilitar bastante O vídeo de hoje foi esse pessoal Deixa seu comentário aqui caso tenha ficado alguma dúvida Não esquece de deixar seu like, se inscrever E ativar as notificações para ficar por dentro de mais dicas, gameplays e tutoriais de Fortnite Mobile Use o code Danilo Olli Até o próximo vídeo Tamo junto e falow Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri